O que é a sociedade do Bernardo Torre? Não, meu propósito, é uma pessoa imaçrada de povo. É um negócio que pode ser na mesma coisa. Você pode estar pegando alguma coisa, você pode se botar lá na escola, Você pode colocar um pouquinho de insulina e colocar... É... Você vai passar na nossa... Eu também... Não, seu comida está... É... Você pode colocar o que está na sua mão para você ouvir. O que é isso? Agora esse vitamina E... Agora esfregue nas mãos. Depois você lava. Olha a espuma que dá na sua mão. Só que essa espuma aí não é por causa que você está esfregando, é por causa do hidratante. É... E não deixa... Não deixa... É... Não, não é... Eu uso... É... É... Pode ir aqui lá. Que bom... Esse aqui é para você... Pode me dar uma louça? Não, esse aqui é para você remover graxa, gordura... É... E ele hidrata a pele, tá? Gostou? Porque é bem degradável e não estrada. Eu não uso. Então assim, ó... O vírus, você pode passar... Mas o vírus não tem um segredo, não é? Não pode ser muito. Tela de TV ou de CD? É um... É um... É um... Pode jogar... Só um vento assim, né? Só espirrar. Igual aqui na tela do computador do Junior aqui, você pode jogar. Uh... pode ser bem. Obrigado.